Filho! Sempre no meio, no meio da tábua, alterada não mais. No meio, isso, no meio, isso. Não tem medo? Não, por que? Já não mais! Fala, já não mais! Sempre com o pé no meio, que aí a ponte não cai. Esse é o segredo. Puxa a carretilha pra frente, joga ela pra frente. Aí, agora faz. Já não mais! O pé no meio, nunca dando, aí vai. O Marcos tá vindo atrás, vai. Sim, não posso! Não! Não, para trás não. Não, Nathan, é por que está estirado. Mas você tem que ter força, vamos lá! Ah, é por que o Marcos tá vindo, por isso que não tá vindo. Isso, Marcos, vai! Assim! Aí, agora o outro pé pra trás. Isto! É por que o Marcos tá vindo, por isso que... Então em um pé mortal. Eu